E estamos iniciando o quarto episódio da nossa série de Farm Simulator 2015 Minha Fazenda Minha Vida Já vamos agora vender essa colheita de milho, porque realmente a nossa fazenda eu acho que não tem silo Então o que eu vou fazer agora é pegar o outro reboque que está lá carregado de milho também, o outro reboque está quase cheio Vou pegar ele também, vamos estar levando os dois agora diretamente para o local onde vai ser vendido Vamos estar vendendo e a próxima coisa que eu quero fazer é comprar um caminhão galera Eu quero comprar um caminhão para eu poder só vender quando o caminhão estiver cheio Eu deixo o caminhão por aqui, aí vou só despejando dentro do caminhão e só vendo mesmo quando o caminhão estiver lotado Porque vale mais a pena, além de você compensar mais, poupa tempo Então eu só vou esperar encher esse outro reboque aqui, já está em 62%, 65% na verdade Esse reboque aqui já está em 65%, só vamos encher ele, a coletadeira já está cheia lá também Só vamos estar pegando o que tem na coletadeira, colocar no reboque, já engatar um reboque atrás do outro E vamos lá vender logo essa carga de milho Tem muito milho aqui, tem muito milho mesmo Já vai dar um bom dinheiro Deixa eu parar aqui Aqui, legal que a gente está andando por cima do milho mesmo Aqui, vamos por cima do milho Aê Vai encher rapidamente Agora sim, já está em 80%, só encher isso aqui Deixar o funcionário, né? O Jobs Cloud O Jobs Cloud é o funcionário Na verdade o Jobs Cloud é o funcionário tonto, né? O Jobs Cloud é muito tonto O Jobs Cloud é um funcionário muito tonto Beleza, segue aí, posso seguir, vai Pode continuar, Jobs Cloud Vai contigo, vai contigo, vai Isso aí, vai lá, Jobs Cloud Continua a colheita Simbora! Ó, o Jobs Cloud continua a colheita Enquanto isso, vamos lá vender essa carga de milho Deixa eu pressionar a tecla N aqui, ó Colocar a lona, né? Para eu não pegar nenhuma sujeira Para eu não pegar nada de sujeira mesmo na carga Eita, está pesado Eu não sei não Se aquele trator da Ford, né? A gente vai estar levando Com aquele trator ali da Ford Aquele trator azul Eu não sei não se ele vai ter força Para puxar esses dois Rebox Porque tem muito peso Tem muitas toneladas mesmo Nesses dois Rebox Esse negócio está muito pesado mesmo E espero que ele tenha força Para puxar essas duas carretinhas Porque está muito pesado Deixa eu tirar esse trator daqui Porque está atrapalhando, né? O Jobs Cloud não consegue fazer a volta Porque esse trator está aqui atrapalhando Só colocar aqui para o lado Aê, beleza Consegue manobrar agora? Agora consegue, perfeito Bom, agora é um pouquinho complicado Estar engatando um Rebox Atrás do outro, né? É sempre um pouquinho complicado fazer isso Deixa eu tentar fazer da maneira Mais fácil possível Vou parar aqui Vou dar uma ré E vou manobrar um Rebox Aqui atrás, ó Pera aí Tá, o negócio é um pouquinho complicado Manobrar para poder engatar um Rebox Atrás do outro Aqui, ó Ah, e nem foi difícil, ó Dá mais uma ré Soltou o Rebox, perfeito Agora é só dar ré no outro E vir aqui engatar Deixa eu parar esse tratorzinho aqui, ó É legal que a nossa fazenda já está bagunçada Na verdade não chega a estar bagunçada Na verdade é mais, tipo Todos os veículos estão em trabalho, né? Estamos trabalhando com todos os veículos Engatou? É, não dá para engatar Mentira que não dá para engatar um atrás do outro Ou está errado, não Dá mais uma ré Aê, deu Apareceu ali Tinha aparecido aí, caramba Tinha aparecido ali para poder engatar Aê, dá uma ré, dá uma ré Está indo para o outro lado, né? Eu sou sempre confuso em dirigir isso aqui Que você vira para um lado O negócio vira para o outro Aí você vira para o outro O negócio vira para um Tipo, é complexo É complexo É complexo aqui Isso aqui é complexo Poder dar ré certinho ali, ó Tipo, você vira o pneu Não sei para que lado ele virar Para o negócio ir certo É, aqui não vai render não, hein? Aqui não está dando certo não Mas espera aí, vamos lá Porque eu não vou fazer duas viagens, né? É muita mão fazer duas viagens É muito tempo perdido O negócio é levar tudo de uma só vez Agora aqui, 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 aqui Aê, 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 aê Por que não deu? Por que não deu? Qual o plom? Agora é só da ré Vai, agora vai, agora vai Eita, nós Vai, está ali, ó Está retinho Vai, só dá ré, vai Eita, mas como é que eu vou fazer para dar ré Esse negócio completo sem ele dobrar? Não é para dobrar, é para dar ré Aê Mais um pouquinho de ré Vai, mais um pouquinho Mais um pouquinho É complicado de engatar isso aqui, hein? Vou te contar O negócio aqui é complexo Mas espera aí Agora, se eu não conseguir agora Eu não vou mais engatar Aê Beleza Não, não Conseguimos Perfeito Vamos lá, então, agora Pela primeira vez Fazer uma venda Aqui nessa nova série, né? Vamos lá levar isso aqui para vender Caramba, está muito pesado Tratorzão, está sofrendo Trator da Ford E é legal que é um trator da Ford Com o volante da New Holland Está ali, ó New Holland O que é isso? É Ford ou New Holland? Legal que os caras fizeram a gambiarra, né? Estragou o volante da Ford Os caras colocaram o volante da New Holland ali, né? Que legal, né? Da hora Está muito pesado Vocês podem ver que o trator não anda mais de Ó, está andando a 12 km por hora Está pesadaço esse negócio Ainda bem que aqui é descida agora, ó Se fosse uma subida Aí a gente estava ferrado Na verdade, eu nem sei exatamente onde é que vende Eu não sei não, acho que é reta É no final dessa ruazinha Se eu não me engano É lá que vende Eu não tenho total certeza Vamos lá conferir, vai Eu realmente não sei Tipo, eu não sei mesmo Qual é o local que a gente vende Agora embalou Agora peguei o descidão, ó 44 km por hora Que loucura, ó Já vai embaladão aqui Já vai embaladaço, ó Agora vai que vai, hein? Vamos que vamos E não esqueça Todo dia, 11h30 da manhã 5h30 da tarde E 8h30 da noite Tem vídeo novo, ok? Então não esqueça Entre no canal todo dia Pra não perder nenhum vídeo Caso não for inscrito no canal ainda E inscreva-se Pra estar recebendo os próximos vídeos E qualquer dia que você tiver Poste aqui nos comentários, ok? Qualquer dia que você tiver Poste nos comentários Que é muito importante E o meu objetivo agora É comprar logo um caminhão Pra poder Fazer a colheita E ficar despejando Tudo dentro do caminhão Aí a partir do momento Que o caminhão estiver lotado A gente vem com o caminhão vender Porque é muito melhor Vim de caminhão, né? O caminhão anda mais ligeiro Tem mais força Pra ir mais rápido aqui Do que vir de trator, né? O caminhão anda mais rápido Do que o trator Então o que a gente vai Tá fazendo é Tá vindo de caminhão A próxima vez que a gente For vender Vamos vir de caminhão vender Na verdade Não sei se vai ser a próxima Porque Preciso conseguir dinheiro Ainda pra poder Comprar esse caminhão, né? Não quero comprar um caminhão simples Eu quero comprar um caminhãozão Tá ligado? Então No momento No momento a gente tem Apenas 10 mil Na nossa conta Então Precisamos Exer dinheiro Pra poder comprar esse caminhão Onde é que é o local de venda? É por aqui Eu não sei onde é que vende não Aqui tem um ícone de venda Isso aqui é o nosso silo Não é possível Isso aqui é o nosso silo? Sério que é isso? Não, não pode? Tá escrito aqui Tá escrito nada Será que isso aqui é o nosso silo, galera? Que a gente laga tudo no chão, assim? Isso aqui é milho Isso aqui a gente vai vender? Ou isso aqui é o nosso silo de guardar as coisas? Tô confuso agora, hein? Talvez isso aqui seja o silo da nossa fazenda Um silo mais afastado Vamos conferir Vamos chegar aqui Acho que é milho Isso aqui é milho, né? Tá, isso aqui é a carga de milho E o milho fica dentro desse negócio Será que é isso mesmo? Será que o nosso silo é aqui dentro? Não é possível Vai ser mó trabalhoso Pegar e manobrar Eita, já tranquei um reboque na entrada, ó Solta um reboque Solta um reboque Não, soltei o primeiro Solta o segundo só Solta o reboque Pra ficar mais fácil de manobrar Isso aqui a gente pode despejar Aqui, eu vou passar por cima mesmo Que é mais Ó, dá pra despejar E nós não estamos vendendo Acabei de descobrir Aonde que é o silo Da nossa fazenda Não sei porque os caras fizeram um silo tão afastado, né? Que que é isso? Pra que colocar um silo aqui, né? Um silo mó afastado Então aqui não é o local de vender Aqui é o local onde fica armazenado As nossas coisas Local de vender É em outro lugar É lá pro lado da cidade Isso aqui só é o local Aonde é o nosso silo Olha só que louco Tipo, o silo É um pouquinho afastado da fazenda, né? Diferenciado isso Ou Na verdade o que eu acho Que todas essas terras em volta É nossa Tipo, todo esse monte de terra Que tem aqui Tipo, é É uma super fazenda, tá ligado? Uma fazenda simples Porém Em questão de terra Ela é muito grandona É uma fazenda simples Só que tem muita terra Muita terra mesmo Tá, engatou aqui Será que eu vou conseguir entrar com isso aqui? Ela não vai entrar aqui, né? Eita, não Vai ser complicado Realmente O negócio é vir de caminhão Despejar aqui Porque Vim com esses reboxes aqui É só trabalho É uma viagem Esses reboxes aqui É mó complicado manobrar Esses reboxes aqui Porque tu vira pra um lado O negócio vira pro outro Fica uma confusão confusa, né? Fica uma confusão confusa O negócio confunde tudo Então Quero logo comprar um caminhão Pra eu poder Facilitar no trazer as culturas, né? Porque o caminhão O cara só entra de ré ali, ó Só entra de ré com caminhão Muito mais fácil Deixa eu passar por aqui E pra gente pegar isso aqui do silo A gente vai precisar, claro De uma carregadeira, né? Vão precisar comprar um trator aí Que tem uma carregadeira na frente, né? Que tem uma concha na frente Pra poder pegar essas coisas, né? Porque é o único jeito De poder tirar o que tá no silo Não tem aquele negócio Que o cara para embaixo O cara tem que pegar o negócio E despejar, né? Pegar uma concha E carregar os reboxes Pra poder No caso, quando eu quiser vender, né? Quando eu quiser vender Vou pegar uma carregadeira E carregar o que tem aqui Até o local de venda É o carrego que tem aqui no reboxe E aí sim eu levo o reboxe pra vender Tá, pega aí Tá, pera aí Agora pra manobrar isso aqui É complexo, hein? Nossa, agora isso aqui Tem que ser um bom manobrista Tem que ser um bom manobrista Isso aí manobrou Aqui, ó Manobrou, perfeito E vamos colocar aqui Aí despeja aí, ó Deixa eu conferir se tá aumentando Aqui nessa questão de milho Tá aqui, ó Temos 27 toneladas de milho Deixa ele despejar Pra ver se vai aumentar Deixa eu ver se aumentou Exatamente, ó 32 toneladas já Então esse aqui É o nosso silo É o nosso silo, né? O silo da fazenda São esses golpões aqui, né? Uma fazenda muito gigante Que as coisas estão afastadas, né? Muita terra A fazenda é simples Porém, tem muita terra Tem muitos hectares de terra Nessa fazenda Já está quase concluído A colheita aqui dessa lavoura E assim que a gente terminar Essa colheita Já vamos estar levando a colheitadeira Lá pro lado do silo Não sei se vocês viram Mas lá do lado do silo Tem a lavoura de número De número 20 Que é uma lavoura maior que essa Caramba, olha só A gente tá aqui na lavoura 2 Olha o tamanho da lavoura 2 E olha o tamanho da lavoura de número 20 E a de número 20 Tá toda ela Tem trigo ou cevada plantada Eu não sei se é trigo Ou se é cevada Mas tá tudo plantado E já tá tudo certinho Já cresceu a colheita lá Tipo, já tá pronto pra colheita Já cresceu lá Já tá tudo pronto pra colheita Então, só vamos terminar De fazer essa colheita de milho Continuar o plantio aqui E já levar a colheitadeira E o funcionário Pra poder trabalhar lá A fazenda não pode parar, né? Vai lá funcionário, vai Não foi por quê? Vai embora Tá funcionário, foi? Isso aí, se embora Então, só finalizar essa colheita Mas a lavoura de número 20 É muito gigante, caramba Olha só, já tô achando tipo Muito gigante Colei essa lavoura Imagina só o tamanho Da outra Que é o dobro dessa aqui É o dobro Eu acho que dá o dobro, sim Caramba, deve ser muito gigante Deve ser muito gigante mesmo Então, já vamos continuar o plantio Até já vou deixar um funcionário mesmo Fazendo esse plantio Isso aqui eu vou vender Eu vou vender pra ver Quanto que eles estão pagando no milho Deixa eu conferir o milho Onde é que vê mesmo? Onde é que dá pra ver aqui? Eu sei que tem um local que o cara vê Eu não lembro mais onde é que eu vejo Quanto que eles estão pagando Em cada cultura O milho tá sendo pago É aqui o milho, milho, milho Como é que vê, caramba? Era por aqui Eu não sei mais jogar isso aqui Eu não sei mais ver Quanto que eles estão pagando Em cada cultura Mas espera aí É por aqui É não? Tipo de produto Beleza Ahn Tá, mas não tá dizendo Será? Isso tá bugado isso aqui Bom, eu não sei Como é que eu vejo Quanto que eles estão pagando Em cada produto, galera? Eu não lembro mais Pelo que eu lembro Deveria aparecer aqui, ó Deveria aparecer aqui nessa parte Eu não sei por que não tá aparecendo Deveria aparecer aqui Os preços de cada produto Não tá aparecendo nada Bom, eu não sei Quem souber me dizer Poste nos comentários Mas eu vou tentar vender isso aqui Pra ver como é que vai ser Mas eu vou deixar o funcionário Fazendo o plantio Tá, deixa eu pegar esse trator aqui Vou colocar o funcionário Pra trabalhar com ele Pra continuar o plantio de canola Aqui nessa lavoura Pra canola já ficar crescendo aí Depois já vamos direto Pra outra lavoura Fazer lá outra colheita E vamos que vamos Nossa fazenda tá rendendo, hein Tamo trabalhando pra caramba Fazenda rendendo bastante Aqui Vai lá, se embora Tá, faz certo aí Faz certo, tá Vai deixar uma falha ali, ó Vacilão Tá falhando aqui, ó Maluco Não é pra falhar não Faz um plantio bem feito, hein Quer fazer o plantio todo errado Agora vai ficar dois funcionários Trabalhando, hein Os caras vão acabar se batendo Esses dois funcionários São meio tontos Vai lá, vai lá É o Jobs Claudio na coletadeira E o Job Leison no trator Job Scaldo na coletadeira Job Leison no trator E vamos pegar o trator azul aqui E vamos vender Onde é que vende essas coisas? É aqui embaixo? Bom, a gente tem que voltar um pouco Ok Vamos lá então tentar vender isso aqui Deixa eu sair ali no portão Portão, né Deixa eu sair ali por onde? Pera a saída, né Vamos sair ali E vamos lá vender esse negócio Pra ver se Pra ver como é que vende Tipo, eu não sei como é que vende Esse negócio Porque deveria ter os preços ali Ou será que só tem um local Na cidade que compra isso? Não sei Vamos lá conferir Tá aí pro lado de cá, né Conferir aqui Exatamente Eu acho que é ali, ó Tem bastante coisa Tem BGA Tem status Não sei o que Tem várias coisas ali, ó Eu acredito que seja ali que venda É, não sei Eu acredito que seja ali Será que essa que não é? Vamos lá conferir, vai Espero que seja ali que venda Eu sei que tem a loja ali também, né Que a gente já comprou algumas coisas na loja Inclusive Se vocês tiverem dicas de caminhões Pra mim estar usando Poste aqui nos comentários, ok? Se tiver alguma dica de mod De caminhão que eu devo estar comprando Diga aqui nos comentários, ok? Que eu quero estar comprando um caminhão Quanto antes Porém eu não sei Qual caminhão eu vou comprar Será que é aqui que vende? Será? Mas ali não é Acho que é pro lado de cá Então se for pra vender Deve ser por aqui Vamos conferir se é aqui ou não Será que nesse local aqui Que vende o milho? Nossa, pra sair de ré daqui Vai ser um trabalho Um trabalho Vamos chegar aqui pra ver Não, não é aqui que vende Não, é aqui? Exatamente A tag está entrando dinheiro na nossa conta, ó Estamos vendendo milho Olha, acabamos de vender uma Uma carga quase cheia de milho Nossa, passa aí Aqui é complicado, hein? Pra dar ré com esses dois reboques Isso aqui é pior que um bitrem pra dirigir Isso aqui é pior que um tritrem pra dirigir Porque o bitrem Ele não tem tanta curva assim Ele não tem tanta articulação assim Isso aqui tem a articulação do trator A articulação do eixo do reboque A articulação do segundo eixo do reboque A articulação do reboque Nossa Senhora Vixe Maria Vou sair todo torto aqui, ó Nossa Senhora Sai driftando, ó Sai na... Nossa, deu um pinote ali, ó Isso aí, tá de boa O importante é o que importa Então já sabemos também Aonde que a gente efetua a venda Perfeito, então Mas Vou finalizando esse episódio por aqui Se você curtiu Não esqueça de avaliar o vídeo Caso não for inscrito no canal Inscreva-se Diga nos comentários aí Uma marca de um caminhão Que você... Que você quer que eu compre, ok? Você quer que eu compre um caminhão Scania Caminhão Man Caminhão Volkswagen Caminhão... Qual caminhão você quer que eu compre, ok? Diga uma marca aqui nos comentários, ok? De caminhão que você prefere Que eu esteja comprando Então é isso aí Não esqueça de conferir a playlist Na descrição também Pra eu poder conferir os outros episódios E... Tchau! Tchau!